favorável ao retorno dos radares na beira-mar. Faltam nove dias para o fim do festival Brasil Sabor, que está uma delícia, literalmente. Hoje o Sagaz está no centro da capital para conhecer um pouco mais as vieiras do Box 32 e vai trazer detalhes para cá com um dos caras que manja muito dessa história. Esse sim, esse cozinha e cozinha para valer, Sagaz. Pois é, Polito, o Betão aqui do Box 32 está do meu lado e vou confessar para você e para você de casa que vai ser a primeira vez que eu vou provar as vieiras, essa iguaria do mar e que está sendo colocada aqui num prato especial desse festival Brasil Sabor, Box 32 oferecendo isso. Beto, primeiro, antes de provar, é uma iguaria deliciosa, né? Frutos do mar e que é produzida aqui em Santa Catarina. Sim, as vieiras, também conhecidas como coquiles, para mim são os mais requintados derivados do mar. Ela é tão sensível ao calor que eu costumo dizer, Sagaz, se você ficar olhando para ela assim, ela cozinha com o calor do seu olhar. Então, ela requer muito pouco calor, depois regada com a manteiga clarificada e um pouquinho de finas ervas. Qual o segredo para estar nesse Brasil Sabor? Ela é o nosso prato mais requintado e nós resolvemos, então, participar com ele aqui no Brasil Sabor desse ano. Beto, e é uma comida leve? Sim, algo que você come assim mesmo, sem precisar de outros complementos? Sagaz, eu recomendo você provar. Posso? Sim, eu seguro. Vou passar o microfone para o Beto para eu provar essa iguaria. Vamos lá. O polito vai ficar com água na boca lá. Explica para a gente como que é feito, Beto, com o seu provo. Ela é cozida levemente no vapor, depois regada com manteiga clarificada, que é a manteiga sem impureza, e tem sabor único. O sabor dela é único. É parecido com o que não tem parecido. Verdade. Tem que provar para saber o seu... Posso outra, Beto? O prato é todo seu. Polito, uma delícia. Vieiras, recomendo. Box 32, nesse Festival Brasil Sabor. Inclusive, vai estar com preço especial, né, Beto? Sim, ela tem para meia dúzia, R$ 74,00, e uma dúzia que esse prato aqui é R$ 147,00. E o Polito está convidado para vir aqui provar também. Está feito o convite, Polito. Posso continuar aqui minha refeição? O Jackson Botelho também vai provar Vieiras pela primeira vez, hein? Claro, Sagaz, almocem aí, porque com certeza são delícias que não podem ser deixadas de lado. Um abraço bem carinhoso no Beto. Deixa eu ver o que o Beto está falando. Ah, estava dando dica. Um abraço carinhoso no Beto e todas as meninas aí, os meninos que trabalham no Box 32. É, ele estava falando para eu... Com certeza. Ele estava dando a dica, Polito, de usar um pãozinho também para marear, para ficar mais saboroso ainda. Coisa boa. Eu vou continuar aqui nessa delícia... Chuchar o pão. Chuchar o pão. Boa. É isso. Mais detalhes. Outros restaurantes e bares no site brasilsabor.com.br Claro que além do Box 32 tem outros bares e restaurantes aqui da cidade também oferecendo pratos assim exclusivos. e aí e aí